Tô Paulo Branco, tudo bem? Conforme eu falei em outros vídeos, tô aqui no consultório da Frey Caneca, em frente ao shopping Frey Caneca, nesse intervalinho aqui de uma consulta pra outra, vocês LGBT ou LGBTQIA+, que estão na região, no centro, com instalação, tô aqui todas as quarta-feiras, a partir das sete e meia da noite, eu tenho uma central pra agendamento online ou presencial, Fala com a Mônica, 11-986-66-3281. Existe um canal, eu tenho um canal de vídeos só para a galera LGBT, é arroba proctologista para o gay, tudo junto. E tem um canal LGBTQIA+, o maior do mundo, das doenças sanais, arroba proctologista doutor Paulo Branco. Um site, quer ver fotos de doenças sanais? Vai no meu site Atlas. Qual que é o site Atlas? Porque tem mais de mil fotos ilustrando 300 artigos inscritos. O site é www.doutorpaulobranco.com.br, tá bom? Eu faço a cirurgia só, os procedimentos são cirúrgicos, eu faço só a anestesia local. Há 15 anos que eu não faço nem RAC, nem peridural, nem geral. Pra fissura perianal, fístula perianal, pelinha perianal, verruga de HPV, tá? Só pra anestesia local, eu tenho no hospital também, onde eu faço as doenças pra otimização de custo também, tá bom? Um abraço.